O médico infectologista representante da Fiocruz comenta como vai funcionar a testagem da vacina BCG feita para prevenir tuberculose, agora para verificar a possível eficácia contra a Covid-19. O contrato está assinado para início em outubro. Serão vacinados todos os trabalhadores de saúde de todo mundo. A gente vai vacinar aqui no Brasil 3 mil trabalhadores de saúde, 2 mil aqui no Campo Grande, 1 mil em Rio de Janeiro e a gente vai acompanhar durante o ano para identificar se ele tem anticorpos, se ele pegou alguma infecção nesse período de forma assintomática. Júlio Croda ainda comenta que o ideal seria uma vacina específica contra a Covid, mas alguns fatores favorecem a testagem da BCG. É uma vacina que já existe no mercado, que tem poucos eventos adversos, graves, a gente já conhece. Todo ano nós vacinamos mais de 120 milhões de crianças e com capacidade de produção, né? A gente tem 4, 5 bilhões de pessoas para vacinar no mundo todo. Será que a gente vai ter capacidade de uma vacina específica para vacinar rapidamente toda a população? Então seria uma alternativa para grupos de risco se a gente não tiver nenhum outro tipo de vacina disponível quando a gente terminar esse estudo. Para ser voluntário, o profissional da área da saúde tem que fazer antes um cadastramento em um site, que é este aqui, ó. Você vai ser direcionado para o site da Fiocruz, vai responder este questionário e então participar da seleção. Paralelamente ao estudo com a BCG, também há os trabalhos com vacinas específicas contra o novo coronavírus. Duas delas são bem promissoras. Uma é a vacina de Oxford com a Fiocruz, que está bastante avançada. Eles já vão realmente terminar todas as inclusões, né? E a gente espera ter algum resultado até final do ano. E a vacina do Butantan com a Sinovac, que também está avançada. Eles vão terminar o recrutamento agora em outubro. E a promessa também é que ano que vem comece a distribuição de vacina. É importante ter os resultados de fase 3, de eficácia, para garantir que a vacina funciona antes de vacinar toda a população.